Eles estavam com problemas financeiros e um jovem deu uma caixa para sua mãe, dizendo que seu pai entregou para ele. O conteúdo dessa caixa iria aliviar um pouco as muitas dívidas da família, mas havia uma história muito maior por trás disso. Luciana ficou sozinha deixada para criar seu filho Eduardo depois que seu marido Danilo faleceu. Eles tinham muitas dívidas e empréstimos para pagar. Por causa disso, perderam a casa dois anos após o falecimento de Danilo, por não conseguirem pagá-la. Depois do ocorrido, Luciana e Eduardo começaram a morar em uma pequena casa alugada. Eles viviam modestamente e com dinheiro suficiente apenas para sobreviverem. Luciana muitas vezes pensou em desistir de tudo por causa da situação em que se encontrava. A única razão pela qual ela continuou de pé foi por seu filho. Eduardo começou a perceber que sua mãe estava bebendo diariamente. Ele sentia que ela estava perto de desistir de tudo. Um dia, quando voltou da escola, ele a viu sentado perto da janela chorando. Ao lado dela, havia uma garrafa vazia. Mãe, você não deveria beber tanto. Não é bom para você. Por favor, me prometa que vai parar, disse ele. Mas em vez de ficar feliz com a preocupação do filho, Luciana ficou brava. Para você é fácil dizer. Tudo o que você faz é andar de bicicleta todos os dias depois da escola. Você não me ajuda em nada, ela gritou. Magoado, Eduardo decidiu caminhar silenciosamente para seu quarto. Ele entendeu que sua mãe não estava em um bom momento para ter uma conversa e qualquer outra coisa que ele dissesse levaria a uma briga. Cerca de uma hora depois, sua mãe entrou em seu quarto para se desculpar. Ela estava chorando ainda mais, implorando por perdão. Eu sinto muito, Eduardo. Eu não sei o que deu em mim. Eu não deveria ter falado assim com você. Nada disso é sua culpa, ela disse ao filho. Eu sei, mãe. Eu sei como tem sido difícil para você. Eu gostaria de poder me formar mais cedo para ajudá-la, respondeu Eduardo. Luciana balançou a cabeça. É minha responsabilidade criá-lo e sustentá-lo. É que estou tão cansada e tudo está ficando ainda mais difícil com todas as contas para pagar e todos os preços no supermercado e subindo. Depois de um tempo em silêncio, ela acrescentou. Seria bom passar mais tempo com você. Ver você me motiva e esse é todo o apoio que preciso de você. Desculpe, mãe. Eu deveria estar ajudando você de qualquer maneira que eu pudesse. Você não tem que fazer as coisas sozinha. Nós somos uma equipe. Eduardo disse à mãe. Nesse momento, ele caminhou em direção ao seu armário e tirou uma velha caixa. Aqui, disse ele, entregando a caixa para sua mãe. Papai me disse que você deveria abrir isso se precisássemos de ajuda. Me desculpe, mãe. Demorei para entregar isso a você porque eu estava alheia às suas lutas. Eu deveria ter lutado antes, como estava sendo difícil para você. Luciana abriu a caixa e viu um bilhete do marido e um envelope lacrado que continha 15 mil. A carta dizia. Querida Luciana, lamento não estar mais ao seu lado para caminharmos juntos todos os dias. Parti muito cedo. Sei que todos os dias têm sido difíceis para você. Dei esta caixa ao nosso filho e fiz ele me prometer que só lhe daria quando mais precisasse. Tenho certeza de que ele soube a hora certa para isso. Eu não quis dar diretamente porque você sempre foi minha esposa curiosa. Tenho 100% de certeza de que você a teria aberto assim que a recebesse. Eu amo vocês, Luciana e Eduardo. Para sempre seu, Danilo. Luciana estava novamente em lágrimas. Ela pensou que eles tinham usado o último dos bens de Danilo pagando suas dívidas, o que os deixou sem nada. Ela nunca imaginou que eles tivessem um plano B para quando eles mais precisassem de ajuda. O que você acha, Eduardo? Vamos fazer uma viagem? Faz tanto tempo que não vamos a lugar nenhum, sugeriu Luciana. Não, mãe. Vamos usar o dinheiro com sabedoria. Vamos usá-lo para pagar nossas contas e despesas mensais. Se sobrar, daí sim, podemos pensar em alguma coisa. Sua mãe sorriu. Você está certo, querido. Isso definitivamente vai tirar muito peso dos meus ombros. Vamos ter dinheiro suficiente para pagar nossas dívidas e vai sobrar alguma coisa ainda, graças a seu pai. Depois que Eduardo dormiu, Luciana foi para seu quarto e leu o bilhete várias vezes. Eu sinto tanto sua falta, Danilo. Ela soluçou. Ela decidiu guardar a carta no diário do marido, que mantinha ao lado da cama, mesmo após sua partida. Então, ela notou algo estranho. A caligrafia do diário do marido era muito diferente da do bilhete. Ela buscou o caderno do filho e descobriu que era a letra dele na carta. De manhã, ela perguntou a Eduardo por que ele havia escrito o bilhete. Então, ele contou. Desculpe, mãe. Papai não deixou nada. Ele começou. Eu tenho trabalhado meio período como entregador e é por isso que eu estou sempre de bicicleta. Também trabalho numa cafeteria nos finais de semana e algumas vezes o gerente, sabendo das nossas condições, me dá mais trabalho para que eu ganhe um pouco mais. Explicou Eduardo. Luciana estava em lágrimas. Você conseguiu juntar isso tudo? Mas é muito dinheiro, Eduardo. Estou trabalhando desde que perdemos nossa casa, mãe. Desculpe não ter lhe dado dinheiro antes. Eu tinha uma meta de chegar a 20 mil antes de entregar a você. Quando eu percebi que você precisava, abandonei essa meta, disse Eduardo, abraçando a mãe. Eu sinto muito pelo que eu disse a você sobre não me ajudar. Eu nunca deveria ter lhe pedido ajuda em primeiro lugar. E ainda assim, você estava trabalhando secretamente para me apoiar. Obrigada, meu doce menino. Você é o melhor filho que alguém poderia ter, disse Luciana chorando. No outro dia, Luciana foi até o trabalho do filho e, se apresentando com a mãe de Eduardo, perguntou se eles tinham uma vaga para ela. Qualquer membro da família de Eduardo é bem-vindo aqui, disse o gerente. Ele é o jovem mais trabalhador que eu já conheci. Com isso, Luciana conseguiu um segundo emprego, trabalhando como assistente virtual para o serviço de entrega. Depois de um tempo, ela teve a oportunidade de conhecer o proprietário da empresa de entrega, com quem compartilhou as lutas da família. Meu filho trabalhou sem eu saber por dois anos para ganhar dinheiro suficiente para ajudar a pagar nossas dívidas. Perdemos nossa casa na época em que ele começou a trabalhar. E desde então, tem trabalhado duro, contou ela. Vindo de uma família humilde e também tendo passado por dificuldades, Sérgio, o dono da empresa, entendeu e ficou tocado ao saber das enormes dificuldades que Luciana e Eduardo estavam passando. Ele imediatamente ofereceu a eles para ficarem em uma casa que ele havia herdado de seus pais. Tem uma casa vazia. Ela não é usada há cerca de cinco anos. Herdei dos meus pais. Vocês podem morar lá o tempo que precisarem, disse ele a Luciana. Ela balançou a cabeça. Por favor, me desculpe. Eu não estava tentando fazer você fazer alguma coisa por nós. É que eu estou tão orgulhosa de meu filho e até agora essa história toca meu coração, explicou ela. Sérgio balançou a cabeça também e insistiu que aceitasse sua oferta. Eu sei disso, Luciana. Eu preciso que alguém more lá e cuide da casa. Vocês irão morar lá sem nenhuma despesa. E eu não aceito não como resposta. Está decidido, disse ele. No final, Luciana aceitou sua oferta. Ela e Sérgio se tornaram bons amigos. E ela largou seu outro emprego para gerenciar o serviço de entregas para o qual ela e Eduardo trabalhavam. Alguns anos depois, Luciana e Eduardo conseguiram economizar dinheiro suficiente para comprar em uma casa. Eles devolveram a casa que Sérgio emprestou. E para agradecê-lo por sua generosidade, eles o levaram em uma viagem à Europa, que os três aproveitaram juntos. Onde apareceram alguns sinais de que o amor estava no ar. Se é que vocês me entendem. Mas isso fica para uma outra história. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.